A quadrilha especializada no crime, conhecido como Saidinha de Banco, foi presa em flagrante pouco antes de fazer uma vítima. Os bandidos tiveram os planos interrompidos graças a uma operação conduzida pelos policiais do 2º Distrito de São Paulo. O bando já era monitorado há dois meses pela equipe de investigação. As prisões aconteceram na Vila Maria, zona norte da capital paulista. Da Atena, os criminosos estavam dentro de um carro estacionado em frente ao banco. Eles esperavam o melhor momento para agir. Possivelmente, dentro da agência bancária, havia um olheiro. Aquela pessoa queria identificar a vítima a ser atacada. Esse comparsa, possivelmente, conseguiu despistar a polícia e fugiu. O objetivo dos criminosos da Atena era encontrar uma vítima que tivesse sacado uma grande quantia em dinheiro. Segundo a polícia, a quadrilha agia principalmente nas zonas norte e sul de São Paulo. Eduardo Santos de Paula, Lucas Rafael Vieira, Renan Ruter Cigari e William César Galvão de Souza já tinham passagens por roubo. A polícia não descarta a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas com o grupo criminoso. Foram apreendidos sete celulares e um revólver calibre .38 com a numeração intacta e munição. De acordo com os investigadores, a arma pode ter sido roubada pela quadrilha.